Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Muitos consideram que o maior foco de produção de passos doblos se centrou no levante peninsular em torno das festas de mouros e cristãos. Tchau, tchau. 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 Tchau.